E agora, um prata da casa, orgulho nosso, a gente tá sempre fomentando isso, né? Já é tradição, você sabe. O Jonas Silva, zagueiro, começou em Teresina, aí passou o quê? Seis anos no Bahia, ele pertence ao Bahia. Foi emprestado pra uma equipe do Japão, o TOTIGI, é o clube agora do zagueiro Jonas Silva. Ele já esteve em Teresina, conversei com ele, a gente fez até uma matéria no passado, tá com uns dois anos atrás, eu acho. Isso, dois anos atrás, tem imagens dele, inclusive, nessa participação agora, sabe de onde? Pro Cidade Verde Esporte? Direto pro Japão. Vamos a Jonas Silva, que fala sobre esse seu momento, que é agora de atuar no futebol japonês. Fala, meus amigos do Cidade Verde Esporte. Meu amigo Herbert Henrique, falando aqui diretamente do Japão. Falar um pouco dessa minha trajetória até chegar aqui. Iniciei no Flamengo do Piauí, do treinamento do Loirinho. Depois tive uma passagem pelo River. E tive a oportunidade também de defender as cores do Bahia por seis temporadas. E graças a Deus, esse ano de 2019, pude estar vindo aqui pro Japão. Fechei com o TOTIGI por duas temporadas. E dizer que estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Obrigado a todos os Terezines que torcem por mim. E um grande abraço. O que é que ele fez quando ele esteve em Terezina? Visitou a escolinha que o revelou para o futebol. A escolinha do Loirinho, que é rubro-negra. Bacana. Foi lá, abraçou os atletas. Os seus pais estavam presentes também. E a TV Cidade Verde é ao lado desses atletas. É tradição nossa. É obrigação nossa. Toda TV tem que estar com as raízes, né? E nós sempre estivemos. E nós sempre estivemos.